Por que não adianta fazer exercício para emagrecer e não mudar a alimentação? Vamos conversar sobre isso hoje. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutorando em natropatia. E é um prazer estar falando novamente com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje vamos ir para a área do emagrecimento, da perda de peso, dos exercícios e da alimentação. Nós somos um conjunto de questões. E quando uma parte, uma região não está bem, quando nós não cuidamos do todo, algo não vai bem. Inicialmente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de já deixar a curtida do vídeo, se esse assunto te interessa. Clica no botão do inscreva-se, se você ainda não é inscrito. E clica no botão do sininho que está ao lado do inscreva-se para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que vai ao ar aqui no canal. Assim, toda vez que um vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação dizendo E aí, tem vídeo novo lá na Vivi. Bom, hoje é mais uma conversa. Vamos falar sobre essa questão dos exercícios físicos para o emagrecimento. E vamos falar sobre a alimentação. E é através da alimentação que nós recebemos a maior parte dos nutrientes. Tanto é que sim, eu acho importante, falo aqui, trago aqui para vocês a questão de suplementar alguns ativos, alguns minerais, algumas vitaminas. Mas primeiro nós temos que buscá-las através dos alimentos. Para depois, sim, ver se mesmo assim não for possível ter a quantidade que é necessária para o organismo. Aí nós suplementamos. Pois bem, então a alimentação é importante. E por isso ela deve ser não apenas controlada, mas sim o fato de saber o que se está consumindo. Ter uma consciência do que se está consumindo. Eu preciso de gorduras, então eu vou consumir as gorduras certas. Eu preciso de carboidratos, então eu vou consumir os carboidratos ideais. Eu preciso de proteína, vou consumir as proteínas certas. Onde eu posso encontrar? Ah, então a alimentação diversificada também é importante. E eu vejo muitas pessoas que sim, fazem exercícios e o sedentarismo, ele não só impacta no emagrecimento, mas ele também impacta na saúde. Nós sabemos que um sistema cardiovascular, ele é melhor quando a pessoa sai do sedentarismo, faz uma caminhada todo dia, faz algum exercício físico, aeróbico principalmente. Nós sabemos que outras regiões, a questão do sistema imunológico também, o sedentarismo acaba enfraquecendo o sistema imune. Então veja que é importante ter essa prática de exercício físico diário. Mas eu vejo muitas pessoas optando, principalmente agora indo para o verão, fazer exercícios físicos apenas para emagrecer. E eu acho importante porque a pessoa deve cuidar do seu peso, manter um peso ideal, ajuda a prevenir doenças. Nós sabemos que a obesidade está ligada a muitos quadros clínicos, entre eles a hipertensão, diabetes e outros que são mais complexos, mais complicados. Mas de nada adianta a pessoa se matar lá na academia, se matar correndo ao ar livre, caminhando, ciclismo, natação, enfim, fazendo exercícios físicos, se ela chega em casa e não sabe escolher os alimentos que ela vai consumir. Porque em uma alimentação, apenas em uma refeição, nós conseguimos repor tudo o que foi perdido de calorias, tudo o que foi perdido de massa, de gordura, nós conseguimos tranquilamente repor se não tivermos essa atenção com a alimentação. E é necessário cuidar, controlar os alimentos que são ingeridos. Eu já trouxe aqui vídeos falando sobre alimentos anti-inflamatórios, que devem ser introduzidos na alimentação, alimentos que ajudam no sistema imunológico. E esses alimentos, eles devem, querendo ou não, eles devem fazer parte do dia a dia de todas as pessoas. Porque são nutritivos, eles o nutrem. Aqui não é nem pensando no fato de quantidade, né? Claro que já vamos ver essa questão, porque não adianta você consumir alimentos bons, que fazem bem, mas consumir um quilo daquele alimento, numa refeição só. A quantidade ingerida também vai interferir no emagrecimento, também vai aumentar o ganho de peso. Então, para ocorrer o emagrecimento, quais são os principais pontos que devem ser observados? Sim, a prática de exercícios físicos, mas ligado. Há uma alimentação de qualidade, então os alimentos que você ingerir a partir de hoje. Tem que ter qualidade, eles têm que ser bons, não pode ser qualquer tipo de alimento. Ah, eu nunca mais vou poder comer, vive alimento processado, industrializado, cheese, hambúrguer, batata frita, enfim. Não, você pode comer. A frequência não pode ser exagerada. Então, a qualidade, a frequência que esses alimentos são ingeridos e a quantidade. Também pode se relacionar com a frequência, mas eu quero falar em quantidade porque, ah, eu vou comer uma vez na semana, mas eu vou comer um quilo daquilo. Não, tá? Eu quero que vocês tenham essa visão. Consigam vocês mesmos, se analisem. Porque às vezes as pessoas de fora vêm e analisam e a gente acaba pegando meio que para o pessoal e fica uma coisa assim, parece que a pessoa aqui falou ou talvez não sabe falar, enfim, e parece que ela ofendeu, mas não é isso. Então, vocês mesmos se analisem. Eu estou tendo uma alimentação boa? Eu estou controlando o que eu estou ingerindo? Aqui, claro, tendo em consideração que eu estou falando para quem está buscando emagrecer, perda de peso. Agora, nós sabemos que nem toda pessoa magra, nem toda pessoa que está ali no peso ideal está saudável. Tem várias pessoas que são magras que têm problemas de saúde porque não se alimentam direito. Elas são magras por outros fatores. Talvez o metabolismo rápido, não tem problemas com hormônios, está tudo regulado ali, mas em algum ponto ela não está saudável. E isso acontece, sim. Então, magreza não é sinônimo de ser saudável. Para você que é magro e está assistindo esse vídeo, faça exercício físico e controle a sua alimentação também. Ah, eu sou magra, eu não ganho peso fácil. Mas não é por isso que você vai comer toda semana um hambúrguer, uma batata frita, sorvete, pizza, enfim. Controle a sua alimentação. Coloque alimentos anti-inflamatórios. Consuma mais alimentos que nutrem. Alimentos nutritivos. Fique longe dos alimentos inflamatórios. Fique longe dos alimentos que te façam mal. E faça também exercícios físicos. Claro que daí não buscando emagrecer, mas buscando ser saudável, ter saúde. E para quem quer emagrecer, então, sim, tem que focar um pouco mais nas trocas alimentares, na quantidade que está ingerindo, porque daí sim sabemos que a obesidade tem a ver com a quantidade que a pessoa come. Faça exercícios físicos. E a qualidade desses alimentos. Busque alimentos de qualidade. E aí sim você vai ver muito mais efeito quando for fazer exercícios físicos. Porque aí você não vai ficar naquele efeito sanfona, né? Vai na fase do exercício físico, tem aquela diminuição até da retenção de líquido, né? Desincha, fica bem. E depois ganha tudo de novo, porque não está sabendo se alimentar, tá? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Fiquem bem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí